Chegou aí a percorrer outros países. Oswaldo, boa tarde. Boa tarde. Eu me encontro aqui na cidade de Tiroçu FM, na rádio Tiroçu FM, aqui no centro de Tiroçu. Meu nome é Oswaldo Soares de Souza, sou baiano natural da cidade de Jiquié. Me criei na capital baiana, que é Salvador. E eu, há uns tempos atrás, eu passei aqui no ano de 2010 e estive hospedado ali na pousada de Dona Lili. E graças a Deus, essa família me atendeu muito bem e agora estou lá de novo na pousada dela. E eu aqui quero apresentar que o nome do meu canal agora é VN Notícia. VN Notícia. Eu tenho essa malinha, essa malinha preta que eu ando com ela nas costas e esse tripé que eu ando levando. Eu estou com uma camisa vermelha, uma calça preta e eu estou aqui em Tiroçu e vou para Jiquié amanhã. Se nosso Deus quiser e nosso Senhor Jesus Cristo ajudar, eu vou para Jiquié amanhã sair de Tiroçu. Só vou ficar aqui até amanhã. Mas graças a Deus, antes, quando eu era ciclista, eu cheguei aqui na época em uma bicicleta de madeira. Feita por mim mesmo, a bicicleta de madeira. É uma bicicleta Mader Bike 83, 82, Mader Bike 82. Ela, quando em 83, quando eu também estava na Argentina e estava com ela, ela já tinha um ano de fabricada. E eu aqui cheguei em Tiroçu com essa bicicleta. A bicicleta verde e amarela, contém uma bandeira do Brasil na frente, outra atrás. A bicicleta pintada de verde e amarela, as rodas, 30 centímetros a roda dianteira e 40 centímetros a roda de trás, as laterais da madeira. E graças a Deus que estou na cidade de Tiroçu FM. Hoje eu não sou mais ciclista aventureiro, hoje eu sou repórter, repórter do canal do YouTube. VN Notícia, ative o sino para ver as notícias, inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a você. Agora eu vou deixar aqui com o locutor, para ele fazer algumas perguntas, se ele precisa fazer algumas perguntas para mim. Você está vendo, Gisele, o senhor está com quantos anos hoje? Eu agora estou com 72 anos, 72 anos. Mas quando eu comecei essas peripécias aventureiras, na época eu tinha 20 anos. Deu um total de 16.425 dias pedalando, equivalente a 45 anos. Gastei 65 pneus, 50 câmaras de ar, percorri 1.200.000 quilômetros. Em 45 anos, nessas peripécias aventureiras, eu percorri as cordilheiras dos Andes, a selva amazônica, o deserto do Atacama, a Patagônia Argentina, ainda cruzei o deserto do Peru. Tive também no Paraguai, Uruguai Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Guiana Inglesa, Venezuela, Colômbia, tudo de bicicleta. Primeiro eu comecei numa bicicleta normal. Agora, eu fabriquei essa bicicleta de madeira, porque quando eu chegava na cidade com a outra bicicleta, a Monarque, de ferro, os pessoal diziam, os jornalistas de rádio e televisão, diziam que viajar de bicicleta pelo mundo já não seria mais novidade, porque tinha outro ciclista como eu, como de fato tem, que estava fazendo e está ainda fazendo o mesmo que eu estou fazendo. E por este motivo, por estas razões, foi que eu, devido a isso, fabriquei esta bicicleta de madeira para que agora seja novidade. Olha, e também... Qual era o peso desta bicicleta, seu Zorro? É 45, 45 quilos. Agora só que ela tem a catraca de trás, a catraca de trás, 24 dentes. E a coroa da frente tem 40 dentes. E ela desenvolve uma velocidade de 20 quilômetros por hora. E ela tem um farol, o farol de 20 volt, 20 volt por 10 quilowatts. E o freio é contra pedal. Dá o pedal para trás, aí freia. Mas graças a Deus, esta bicicleta está lá em Salvador, na minha casa. Agora eu não sou mais ciclista aventureiro, porque agora eu ando pela cidade, pelos locais, assim, os locais de tudo quanto é lugar que eu passo, em busca de reportagens, notícias, aí coloco no meu canal de notícias, VN Notícias, é assim. E quando eu percorri a América do Sul, percorri 1 milhão e 200 mil quilômetros em total. Eu percorri em 16 mil 425 dias pedalando, equivalente a 45 anos. Somando, somando, um ano dá 365 dias, somando, 45 vezes de 365, dá o equivalente 16 mil 425 dias. Foi o que eu passei viajando em todas as minhas peripécias aventureiras. Quantos países o senhor visitou? Eu visitei Paraguai 1, Paraguai 1, Uruguai 2, Paraguai Uruguai, Argentina 3, Bolívia 4, Chile Peru 6, 8, 10 países. Porque eu estive no Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Guiana Inglesa, Venezuela e Colômbia, tudo de bicicleta. Aí, nessas viagens eu gastei 65 pneus e 50 câmaras de ar. Percorri 1 milhão e 200 mil quilômetros em essas viagens todas. Quem é que lhe patrocina essas viagens? Na época que eu viajava, quem me patrocinava era a Monarque, uma casa de pneu Godia, 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 Godia. E também a marca de carro, a Nissan, Nissan. Eram essas empresas que patrocinava, dava uma ajuda assim para eu continuar a viagem. E algumas prefeituras que eu chegava na cidade também me ajudavam. E eu também, como eu sou evangélico, sou da Igreja Assembleia de Deus, aí os irmãos da Igreja Assembleia de Deus também me ajudam, me dão alguma contribuição. Os pastores, alguns irmãos me contribuem com alguma coisa. E com isso, eu tenho para seguir minhas peripécias aventureiras. Mas aqui em Itiruçu, eu não vou passar em falta de nada não, porque aqui Deus o suprime com tudo. Porque nosso Deus dá o frio conforme o cobertor. E também dá o cobertor conforme o frio, ele dá os dois. Quando ele dá, ele dá logo os dois. Porque dá o frio conforme o cobertor e ainda dá o cobertor conforme o frio. Essa é a minha grata, a minha sincera palavra. Aqui eu deixo para vocês falarem mais alguma coisa. E a sua família, quando o senhor parte assim pelo mundo, como é que fica? O senhor tem filhos? Como é que fica a saudade de casa, dos familiares? A saudade de casa fica bem apertada no meu coração. Eu fico com o coração apertado. Na época quando eu comecei logo. Mas agora eu já acostumei com a solidão. Agora como tem celular, como tem o WhatsApp, eu tenho o Instagram, tenho o Facebook. Aí fica mais fácil de eu me comunicar melhor com minha família. Viu? Aí Oswaldo Soares de Sousa, o ciclista aventureiro, que agora ele está aventurando através da tecnologia. Ou seja, através da internet. Você pode acessar. Aí ele tem uma maleta que eu disse. Eu já tenho... Exatamente sexta-feira, Roberto, eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube com o Sérgio. E encontramos ele no canal de seu OVN Notícias Reportagem. E ele estava fazendo uma matéria ali da Benedito Cardoso, da Rua do Problema do Calçamento. E aí fez uma matéria ali. E eu achei interessante. Eu não sei, eu nunca tinha visto isso. E quando é hoje, na coincidência, ele apareceu aqui no estúdio. Eu conheci logo por causa da maleta do OVN Notícias. Para finalizarmos aqui a participação, qual é a mensagem que o senhor deixa aí para quem está ouvindo o programa? E quais são aí os próximos passos deste senhor de idade, mas jovem de espírito, na busca de cada vez mais se reinventar e trazer novidades para aqueles que o seguem? Olha, eu vou deixar uma mensagem. Porque além de eu ser ciclista, eu sou escritor, compositor e poeta. Eu vou deixar uma letra de música minha, que leva como título Eu Não Sou Tonitornado, é assim. Eu não sou Tonitornado, sigo apenas meus caminhos. Não posso viver sozinho. Já encontrei meu grande amor. É tão triste a minha dor. Eu quero seguir seus passos, de seus beijos congelados. Não quero mais saber. Eu preciso de você, meu amor, para me acompanhar. Eu preciso de você, meu amor, para me acompanhar. Não posso andar com meus cabelos arrepiados. Chama-me de Tonitornado. Eu digo que não sou Oswaldo Soares de Souza. É meu nome verdadeiro. Não nego meu natural. Eu nasci em Jiquié, Bahia. E me criei na capital. Moro no bairro da Capelinha de São Caetano. Que beleza de lugar. Da Bahia de Jorge Amado. Tenho muito que bem falar. Tem folclore e maculelê. A Bahia do Carnaval. Pode escrever, amigo, eu juro. Que a Bahia é legal. Pode escrever, amigo, eu juro. Que a Bahia é legal. Esta é a autoria do meu próprio talento. Aqui da cidade de Tiro Sul. Falo repórter, cinematográfico, ciclista e ex-ciclista aventureiro. Para os informes de notícias rádio FM de Piauí. Tudo ok. Ative o sino para ver as notícias. E inscreva no meu canal. Tudo ok. E ele está falando para quem não está, né? Que ele está falando e gravando aqui, né? Tripé montado ali, a câmera ligada. Nós dois estaremos no canal, VN Notícias. 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 Notícias, né? YouTube. YouTube, né? Você está famoso. Tá aí. Um abraço aí. Sucesso aí para o Ozold. E a gente segue com as informações aqui no programa Giro Total. Rádio Jornalismo com prestação de serviço à comunidade. É o programa mais eclético do jornalismo. É o programa Giro Total.